Oi gente, Vânia passando no canal hoje que é uma receita incrível de um sabão líquido já está disponível no canal é para vocês, são duas receitas meus amores, uma receita desse sabão em barra usando óleo novo e o ingrediente que eu acrescentei na soda, trouxe sabão tipo pedra e vim com ele transformado em líquido que deu origem a esse sabão maravilhoso, olha isso aqui olha o porte do sabão, aqui eu estou com 11 litros de sabão, mas podendo levar para 13 litros, 14, tranquilamente bem olha isso, então nesse formato aqui, se a Vânia fosse transformar a receita inteira, só foi 3 barrinhas do sabão então, viu, daria 26 litros de sabão líquido nesse porte aqui, olha que perfeição então na descrição do vídeo está o link de como fazer ele em barra e o link de como transformar ele em líquido desse formato e transformando ele em líquido, eu usei aqui para perfumar, né, está removendo a gordura das roupas, né, olha isso aqui o multiuso, esse aqui é de alta perfumação, rosas e sedução, usei um copinho de 200ml aqui na receita deixou o sabão muito, muito perfumado, esfumando mais e vai ajudar, né, a remover as gorduras das roupas que a gente tem sim, vocês sabem, né, principalmente as donas de casa, está na beira do fogão o tempo inteiro ali ele cozinhando ali, na hora que a gente está fritando, né, alguma coisa, as gorduras estão subindo nas paredes, no cabelo da gente, na roupa, em tudo então vai ajudar a remover, né, tudo ali e olha isso aqui, eu poderia colocar mais água, mas eu vou estar deixando ele concentrado e falar, Vânia, esse sabão não vai babar, não vai, por que que não vai babar? fica concentrado, porque eu usei óleo novo, sem gorduras saturadas, né, então a concentração dele vai ser essa então se eu quiser ele mais fino, posso colocar, mas como eu não quero, eu vou deixar ele com 11 litros sem levar ele para mais, né, eu quero qualidade e não quantidade aqui nessa receita então um pouquinho que eu colocar, olha isso, eu vou lavar muita roupa, né eu sei que vai chover, mano do céu, eu quero a receita desse sabão maravilhoso então corre para a descrição, meus amores, clica no link de como fazer ele, vocês vão se apaixonar eu vou estar deixando também disponível para vocês o link desse desinfetante aqui, gente, olha isso ele é azul, assim, bem escurinho para roupas, para enxágue das roupas, ou sabão, na hora de enxáguar, vai colocar ele desinfetante bactericida, fulgincida e germicida, para poder, né, a gente está andando em lugar perigoso fala, nossa, Vânia, quando eu chegar, eu quero enxáguar, eu vou lavar minha roupa e usar um produto potente ali para poder eliminar as bactérias que eu trouxe da rua pode colocar no borrifador, né, borrifar nos calçados e tudo mais aí andou em lugar perigoso, a Vânia enrola no link é só usar ele aqui, meus amores, um outro sabão cremoso usando a pasta de brilho do mercado para roupas também com muito potente, o link vai estar disponível para vocês o outro sabão maravilhoso, esse aqui é a Frio usando o sabão do mercado, o sabão em pó esse aqui vai dar para passar muitas possibilidades, tá bom, meus amores? outra receitinha, tudo que eu estou mostrando vai estar disponível na descrição para vocês vou te usar seco com dois ingredientes, preço sugerido, 10 reais cada um litro tem gente rachando de ganhar dinheiro com ele, porque é tudo a frio, né, a gente coloca no borrifador é só borrifar e secar, remove aquelas manchas de tudo, blindex, box, de tudo que vocês quiserem aí e aqui é um detergente, nossa Vânia, que lindo, glicerinado esse detergente aqui me rendeu, gente, 5 litros e meio esse aqui é usando a metade da receita desse sabão então deu 6 barras, 3 barras eu dissolvo e fiz essa receita e mais 3 barras essa aqui então rende muito eu trouxe ele como sabão líquido para roupas e um lava-louça, ele glicerinado então podem ir lá na descrição, tudo que eu mostrei está aí para vocês fazerem, eu sei que vai chover de gente querendo esse sabão olha isso aqui sendo que ele passa 3 possibilidades, você de usar ele em barra ralar, quem gosta de sabão em pó ralar e fizer um sabão em pó maravilhoso ou então já ir de imediato cortar as 3 barrinhas e trazer para líquido desse formato aqui é de mil e uma utilidades vou estar deixando também disponível aqui o link do site me lembra as forminhas, olha que lindas essas forminhas aqui para sabão com sola e sem sola tem dois vincos no fundo da forma forma maravilhosa forminhas para sobrepor dentro de outros sabonetes aí olha isso nossa, Vânia, me interessei e vários outros modelos, gente, as famosinhas também, gente, um barulho ali ao fundo as famosinhas do site também, olha aqui para sabão então tem dois modelos, com silicone e esse formato aqui já é elas aqui compra na descrição, meus amores dá muito like aí, compartilha bastante faça essa receita e deixe nos comentários aí para mim, tá bom? não mais, fiquem com Deus Grabou aqueles e para brincando assim Come on vamos lá para brincar meio o o imitamos não